Agora o Presidente consegue... Neste momento final do nosso MOSTEC solicitar pelo menos cinco intervenções Alguém estudante aqui? Temos estudantes? Gostava de ter cinco intervenções Quem que tem microfones para dar a algum estudante para falar? Gostava que indicassem dois pontos que gostariam que o MOSTEC fizesse no próximo ano Está aí o microfone Tem que ser rápido, dois pontos só Pode falar à vontade Luiz Jorlomeno Eu gostaria que nas próximas edições abordássemos o tema de inteligência artificial e robótica Muito obrigado Outra intervenção Boa noite Primeiro não está preparado para dizer dois pontos mas sim para tecer algumas considerações breves Pude acompanhar a primeira conferência que falava de cidade inteligente Então há um ponto muito chato que eu notei Eu queria compartilhar mas preferi me calar Primeiro dizer que não... A pessoa que esteve aqui para poder falar do nosso lado nesse caso moçambicano eu penso que não conseguiu nos dar as respostas que precisávamos ouvir Ou seja das próximas vezes por favor trazer pessoas que possam responder de uma forma que pudessem ou seja responder exatamente aquilo que é porque o senhor estava lá realmente ele tem razão o ponto que a posição que ele assume não lhe dá privilégio de poder falar até o fundo então nós estamos aqui queremos respostas que são essas respostas que vão nos ajudar para sermos daqui motivados e colocamos em prática Em segundo lugar algo bom que eu vi hoje a última também foi muito boa não sei se foi uma estratégia deixar para o fim mas foi bom gostei dos conselhos dados e tudo mais dados do moçambicano para moçambicano aqueles irmãos que passaram as mesmas necessidades que nós passamos então para nós que gostamos de empreender deram mais motivação de poder avançar então é isso que eu queria dizer obrigado Muito obrigado Alguém mais quer dar propostas para melhorarmos o nosso MOSTEC Microfone para ali por favor faça favor Bem meu nome é Lionel eu gostaria que houvesse mais transparência para a próxima edição no sentido de angariar mais jovens e mais pessoas que possam ter ideias também que possam contribuir para este evento então que houvesse um bocado mais transparência naquilo que são as candidaturas para nós submetermos propostas de negócios ideias que estejam alinhadas ao MOSTEC O que é que diz com transparência pode esclarecer o que é Bem eu vi a agenda mas não se vi o processo anterior seja este caso recrutamento de ideias ou de abertura para as pessoas submeterem ideias para o MOSTEC está bem microfone para ali por favor meu nome é Sidonio sim eu participei na primeira no segundo dia da conferência e hoje último dia mas falou-se mais de negócio eu gostaria que as próximas vezes tivéssemos pessoas ligadas às ciências sociais que pelo menos para mim estava a se falar da inteligência das cidades inteligentes então eu queria pedir que viesse alguém ligado às ciências sociais concretamente um sociólogo e um filósofo e desse dar o seu comentário muito obrigado aqui faça favor boa tarde eu gostava de saber estamos na quarta edição o que é que é feito com o conteúdo que sai de três dias de reflexão foram colocadas muitas questões muitos conceitos muitas teorias a partir daqui como é que mais concretizável ou não como é que tornamos isto aplicável no nosso dia a dia o que é que é feito com o conteúdo que sai daqui qual é a proposta eu pedi para apresentarmos proposta perguntas nós temos mil tal perguntas qual é a sua proposta no concreto o que é que devíamos fazer o que é que devia-se melhorar o que é que está a faltar tornar estes tech talks em momentos não esporádicos uma vez por ano mas torná-los que este pensamento e eventual concretização se seja mais repetitiva e mais pequenina ou seja se calhar fazer workshops o que é mostro é que se desdobre em momentos durante um ano em publicações eventualmente coisas que saiam desta sala e que não se tornem exclusivas das pessoas que aqui estiveram muito obrigado muito obrigado eu queria que se criasse um espaço para que os panelistas pudessem fazer passar a sua publicidade porque o que é que vemos às vezes é que o panelista ao invés de responder as questões que deve responder fica a fazer publicidade da sua empresa muito obrigado falar tecnologia é mesmo que falar de arte é algo muito abstrato e acho que três dias seria algo muito pouco para falar de algo tão importante e tão abrangente é algo que nós vemos no nosso dia a dia eu propunha que para os próximos mostechs nós tivéssemos um tempo de pelo menos uma semana e que houvesse mais tempo de intervenções depois mais tempo do espaço entre os oradores notei que houve muito pouco tempo para aquilo que seriam outras ideias como posso dizer para aquilo que seria o aprofundamento dos assuntos dar mais tempo a debates é isso exatamente muito obrigado e dar mais tempo para as pessoas para os panelistas para poderem explorar as suas questões com a profundidade necessária muito obrigado faça a favor boa tarde o nome é João Martins se alguma coisa penso que faltou nesta mostech sem pôr em causa o que aconteceu foi bastante bom me parece que houve muita tónica e que é importante em tudo o que é inovação etc mas que no quadro das tecnologias de informação ficou um bocadinho de fora painéis debates etc que se preocupassem com um bocado do problema de tudo que é toda a infraestrutura das tecnologias de informação todas essas ideias qual é a proposta concreta é alargar um bocado alargar um bocado o âmbito da temática poderá acontecer o problema de eu não vejo viável uma proposta de alargar para uma semana etc e se levanta questões logísticas muito complicadas etc mas um evento deste pode perfeitamente ter algumas intervenções mais centrais mais de fundo em plenário mas também pode haver desdobramentos em sessões paralelas por temáticas diferentes mas haver uma maior cobertura das áreas de infraestruturas tecnológicas muito obrigado a questão temática dever-se ficar um bocadinho a questão temática e sobretudo para avançar para o problema das infraestruturas tecnológicas muito obrigado acho que já temos aqui várias propostas é importante ouvirmos é importante ouvirmos aqui as propostas dos participantes gostaria em nome da MOSTEC dizer muito obrigado muito obrigado a todos que estiveram aqui presente todas as pessoas que estiveram conosco e temos a honra e o privilégio de ter aqui o seu excelência o ministro professor doutor Jorge Nambio que vai tecer as considerações finais deste MOSTEC foi um MOSTEC que poderei resumir em números que tivemos durante este período de debate durante a quarta edição cerca de 11 painéis 11 painéis participantes cerca de 7 mil pessoas que estiveram aqui espero que os meus colegas estejam a passar a informação para acompanhar tivemos cerca de 86 expositores 52 oradores desses oradores 58% foram nacionais e 42% foram internacionais dos expositores 85% foram expositores nacionais internacionais foram 15% tivemos duas premiações já tinha dito 7 mil visitantes e 3 mil e 500 pessoas que participaram que participaram nos nossos nas nossas conferências tivemos tivemos 41 startups conas empreendedores estiveram aqui nas startups que foi muito bom para nós surpreendentes inovadores tivemos 13 telk talks no jantar de mostech awads participaram 345 pessoas foi transmitido este mostech em direto na STV notícia no streaming online quer pela parceria com a EREX quer no canal online da STV cerca 20 horas de transmissão tiveram nossos parceiros cerca 29 parceiros colaboradores nossos a quem desejo um grande abraço daqui aqueles que fizeram com que este mostech fosse um sucesso que foi o sucesso dentro das condições económicas que o país está a atravessar dentro dos constrangimentos que nós temos financeiros e conseguimos realizar o evento desta envergadura a todos os colaboradores que fizeram com que este evento fosse um sucesso o meu muito obrigado ao governo que nos apoiou e isso legitima e mostra claramente o empenho do governo em apoiar esta iniciativa está aqui a presença de sua excelência o ministro na abertura em representação do primeiro ministro durante o jantar de gala e hoje com muitos afazeres já tinha me dito que tinha um programa da semana apertado deu o privilégio de vir aqui para tecer algumas considerações finais sobre este evento gostaria também de agradecer aos oradores nacionais e internacionais todos estiveram aqui são a razão também do Mostec anunciar que a Mostec vai tentar dentro do possível criar um portal para acomodar as startups publicitá-los tentamos no Mostec passado não conseguimos vamos ver se continuamos a tentar este ano criar um portal específico capaz de promover as startups assinamos um protocolo durante o Mostec com o Porto Digital Porto Digital é como se fosse a Silicon Valley do Brasil de modo a que as startups de cá possam participar em incubadoras no Brasil ou em aceleradoras no processo de aceleração também no Brasil e vice-versa é um protocolo que iremos estruturá-la e pô-lo a funcionar no mais breve passo possível tivemos também aqui o privilégio e a hora de ter os presidentes das câmaras municipais do Viseu do Maputo e da Matola que foi importante para nós e por fim aqueles também que participaram e colaboraram para que o Mostec fosse um sucesso Standard Bank MCNet o FSDM a ISEP a Embaixada da Suécia a Embaixada da Inglaterra ISO TC a Mobility a Movitel a Lenovo a ZAP INCM a Leadership a Nova Base IBM BCI a Vodacom a Innovation Make BCX a TDM a ITJAS TV Cabo Barclay outra vez com o patrocinador Silva Edu Digital a MCL a Oracle a Tablet Comunitário ao Grupo Soico a Interactive todos esses que participaram conosco neste evento o nosso muito obrigado gostaria finalmente solicitar aqui a sua excelência o ministro Jorge Nambiu para que possa tecer as considerações finais e dizendo a todos que o Mostec continue vivo em Moçambique e sempre inovador sua excelência muito boa noite excelentíssimo senhor presidente da comissão executiva da Moztec excelentíssimo senhor presidente da direção da ICEP excelentíssimos senhores membros da comissão executiva da Moztec excelentíssimos senhores representantes de instituições de investigação e de ensino excelentíssimos senhores membros do conselho consultivo do ministro da ciência tecnologia ensino superior e técnico profissional excelentíssimo senhor representantes de instituições públicas e privadas de base tecnológica excelentíssimo senhor representantes da sociedade civil caríssimos expositores nacionais e estrangeiros distintos convidados nacionais e estrangeiros minhas senhoras e meus senhores todo o protocolo observado é chegado o fim dos três dias de jornadas de trabalho intercâmbio ensinamento aprendizagem e de lazer que acreditamos que a quarta edição da Moztec tenha propiciado a todos quando tiveram oportunidade de acompanhar e vivenciar nesta ordem temos plena convicção que a presente edição da Moztec contribuiu para elevar o debate em torno do potencial das tecnologias de informação e comunicação em promoverem o desenvolvimento no contexto da era digital assim permitam que em nome do governo da república de moçambique enderece a todos os presentes nesta cerimónia as minhas mais calorosas saudações distintos convidados excelências reiteramos como governo a nossa satisfação pela pertinência e diversidade dos tópicos que construíram os painéis do evento antecessados no tema geral era digital uma nova forma de viver e fazer negócios neste rumo são importantes e inspiradoras as lições aprendidas no decurso do evento as principais das quais gravitam em torno da importância estratégica das tecnologias para o desenvolvimento das sociedades e dos negócios da necessidade de se promover uma cultura tecnológica para a indução do crescimento e desenvolvimento das nações da necessidade dos diversos fatores sociais enquadrarem-se devidamente na era digital tornando-a o seu modo de ser estar pensar e agir da necessidade de haver um enorme investimento em segurança cibernética não obstante as facilidades proporcionadas pela era digital da necessidade de Moçambique ratificar o quanto antes os instrumentos jurídicos internacionais atinentes à segurança cibernética e crimes informáticos da necessidade de se investir em criatividade e cooperação nacional e internacional entre os diversos fatores sociais de forma a tornar os investimentos mais seguros econômicos céleros e sustentáveis da necessidade incontornável de se centrar toda a atividade criativa e inovadora em benefício da sociedade que é o destinatário por excelência dos bens produtos e serviços tecnológicos da necessidade urgente do governo estabelecer o grupo de resposta a incidentes computacionais certa nacional e de elaborar a estratégia nacional de segurança cibernética e da necessidade dos debates e reflexões no decurso do evento concorrerem para o acelerar do processo da regulamentação e operacionalização da lei 3 barra 2017 de 9 de janeiro a nossa lei das transações eletrónicas minhas senhoras e meus senhores celebrou-se ontem 25 do mês em curso o dia da África subordinado ao lema aproveitamento do dividendo demográfico através do investimento na juventude o aludido lema foi escolhido com vista a promover-se a reflexão e uso do potencial que representam os prognósticos sobre o futuro da população africana de igual modo gostaria de enfatizar sobre a necessidade de se investir na nossa juventude garantindo-se a formação de técnicos de elevada qualidade e cidadãos interventivos promotores da paz da unidade nacional defensores da democracia e do desenvolvimento nesta sequência o processo de ensino aprendizagem e de promoção da cidadania devem beneficiar-se incontornavelmente do aspecto facilitador e transversal das tecnologias de informação e comunicação mormente a era digital na qual nos encontramos de igual modo gostaríamos de exortar que haja uma aposta em inovações que potenciem as áreas estratégicas do desenvolvimento nacional definidas pelo governo designadamente agricultura energia infraestruturas e turismo distintos convidados não poderíamos terminar a presente alocução sem fazer menção a um dos momentos importantíssimos no contexto deste evento ou seja o Mostech Awards aproveitamos o ensejo para retirar as nossas felicitações aos premiados e fazer votos que os mesmos se tornem referências de inovação e empreendedorismo e dedicação abnegada ao trabalho colocando a ciência a tecnologia e a inovação ao serviço das comunidades a presidência da comissão executiva da Mostech vão as nossas congratulações pela iniciativa empenho consistência na inovação e resiliência uma saudação especial vai aos convidados e oradores estrangeiros que acresceram valor a este evento e certamente levarão consigo lições importantes sobre a realidade moçambicana neste domínio com estas palavras tenho a honra e satisfação em nome do governo da República de Moçambique declarar encerrada a quarta edição da Mostech subordinada ao tema era digital uma nova forma de viver e fazer negócios pela atenção dispensada o meu muito obrigado